Fala ai galera, bem vindos ao Gameplay RJ, quem fala com vocês é o Igor. É, bom, vamo lá, tamo aqui no Mortal Kombat, não, não tamo no Mortal Kombat, tamo no GTA V no PC, pra fazer um modzinho aqui maneiro galera, se liga só, olha só, se liga, ó. Caralho, é, é, é estranho demais, caralho, não tá pegando os caras direito né, aparentemente, ah, caralho, é meio aleatório isso aqui né. Eita, bom, é, galera, esse mod aqui adiciona esse grito ai do Skyrim, caralho, o cara tá batendo a mulher aqui que viaja, bem, é, adiciona esse grito do Skyrim, mas é com uma força meio estranha, ele, primeiro que ele não pega em carro, olha, tá vendo, ó, vou tentar de novo. Pois é, primeiro que ele não pega em carro, e segundo que ele é meio aleatório cara, é meio forte, as vezes, as vezes é fraco, é muito louco. Ó, meu carro não pega, tá vendo, muito dislike isso ai, ia ser bem maneiro se pegasse na porra toda. Mas, vamos pra um lugar cheio de pedestre, e vamos fazer um boliche aqui de gente, vamos lá. Olha ai galera, olha só, vamos lá. Eita, derrubei o cara ali ó, e não só derrubaram, matam os caras ó, não, pera ai. Caralho, derruba uns, levanta outros ó. Eita. E maneiro. Fuxo rodar. Eita. Deu a piruleta ai hein moça. Filha da puta. Mó bichão no cocos, ó. Eita. Deu a piruleta, muito louco cara. Muito maneiro, vamos dar uma jada aqui na praia. Cadê? Tem que chamar os PM também, né? Vamos ver se consigo matar aqui Dois com um tiro só Vamos ver Hum, não, errei Tchau Cadê os PM? Putz, errei feio É, moleque, furei um monte de gente Ah, tem dois PM vindo Beleza Cadê? Ah, sim, eu tenho que ficar imortal Vamos lá Hum, foi Bora, só esperar os PM vim E tacar um Fuso Roda Neles Nossa Tchau, que crazy Joga aí, PM, toma Fuso Roda Maneiro Oh, é Cadê? Fuso Roda Tchau Fuso Roda Cadê eles? Chega aí Ah, escuta Chega aí Chega aí Chega aí Ah, joguei longe Oh, é Cadê? Mais, mais Chega aí Cadê, cara? Tá, vem, vem cá Fuso Eita Fuso Roda Caralho Caralho É, não deu pra você Não deu pra você Fuso Roda Fuso Roda Fuso Roda Vem Vem Caralho, muito louco isso aqui Nossa, errei mesmo Toma na boca Fuso Roda 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 Moleque Dormiu Oh, ia Fuso Roda 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 Tomou, hein Muito pica Bem, galera O que vocês acharam aí desse mod? Vocês curtiram? Acharam maneiro? Eu achei maneiro, é claro Precisa de um trabalhinho aqui Ele tá muito simples Olha aí Mas é maneiro, cara Fala sério Dá pra brincar aqui, hein Dá pra brincar mesmo Bom, galera Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever aqui no canal Dá um like no vídeo Adicione os favoritos, beleza? É, bom Volta sempre aqui também, né, galera? E se você não me conhece Dá uma olhada lá no meu canal também Que tá aqui na descrição, beleza? Tem GTA Rogue League Algo de porrada Tem um monte de coisa lá Tá valendo a pena Beleza? Então, é isso aí Mais uma vez Muito obrigado por terem assistido Até a próxima Valeu E tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau